Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Hoje a igreja celebra dois apóstolos, São Simão, chamado Zelota e São Judas, tem o nome de Judas Tadeu. Especialmente São Judas Tadeu é muito conhecido e com uma grande devoção em várias partes do nosso país. Muitos lugares têm uma devoção bonita e intensa com São Judas Tadeu. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus dentre pessoas simples do seu tempo. E no entanto, eles foram marcados para serem essas colunas da vida da igreja. Impressiona o fato de que São Lucas muitas vezes, quando Jesus vai tomar decisões, nos apresenta o Senhor que está num lugar retirado para rezar. Mas Jesus precisava rezar? Perguntamos nós. A oração é a linguagem da Trindade. É a vida entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a linguagem da Santíssima Trindade. Jesus está em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Esta é a oração de Jesus. E também a nossa oração venha a ser marcada por essa intimidade com Deus. Antes de ser uma preocupação de muitos pedidos, muitas coisas que vamos apresentar a Ele, nós somos convidados a oferecer o melhor de nós mesmos no louvor e na ação de graças. O nosso nome, cada um com a própria vocação, os apóstolos foram aqueles ali, e cada pessoa na vocação que tem, no estado de vida que tem, é também chamado a anunciar a boa nova do Evangelho. Que o Senhor abra o nosso coração para uma fidelidade crescente ao chamado que nos cabe no coração da Igreja. E assim também nós, na justa medida, poderemos ser apóstolos, fazer apostolado, ser apóstolos, ser pessoas que comunicam a boa nova do Evangelho. É palavra de vida eterna.